E simbora meus amigos, hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2024, está no ar mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube dia de estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2024 trago mais informações aqui de onde você assiste esse jogo e te dou uma dica especial, te dou uma dica especial aqui neste vídeo fica pra não perder, beleza? também falo do atacante que o Fortaleza contratou, mas tem um mais aí que é meio confuso de entender trago aqui todas as informações, vendas de ingressos pra final também, tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube, mais um Giro BL chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer o trabalho que é super importante, rapidinho você faz isso, deixa teu like, se inscreve por aqui caso ainda não seja inscrito hoje, como eu falei, estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2024 vou falar bastante sobre esse jogo, mas te passando já um bizu sobre transmissão onde assistir Trinidense e Fortaleza que se enfrentam às 21h lá no estádio Defensores Del Chaco somente na ESPN ou Star Plus o BL vai fazer a transmissão, a nossa transmissão em áudio estaremos aqui com a cobertura completa daquele jeito que você já tá se acostumando a partir de 7h começamos a nossa jornada esportiva trazendo escalação e muito mais mas pra tu assinar o Star Plus que tem a ESPN junto aí, cara eu te indico o Meli Mais, tá? aqui propaganda de graça pro Mercado Livre alô Mercado Livre, nota nós, né? me nota aí você assinando o Meli Mais, que é R$17,99 por mês você tem acesso ao Star Plus sem custo adicional sem custo adicional você tem acesso ao Star Plus tem acesso também ao Disney Plus então, garapinha, tu assina se nada der certo, tu cancela terão outros jogos do Fortaleza na Sula no Star Plus então fica a dica aí pra ti quiser assistir o jogo de hoje com imagens somente ESPN e Star Plus e tá aí a dica pra tu assinar o Star Plus logo aqui no começo sem enrolação aqui pra vocês chamar a vinheta e já volto com mais detalhes sobre o jogo de hoje e atacante contratado salve, salve, nação tricolor Dudu Damasceno na área vou confessar que estou baqueado tô gravando esse vídeo aqui no sacrifício mas eu compromisso com vocês de ter quase sempre, né? que às vezes eu falho o vídeo aqui das 5 da manhã como eu falei estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana já passando aqui pra você todos os 6 jogos do Leão, né? a gente estreia hoje contra o Trinidense lá no Defensores Del Chaco no Paraguai às 9 horas da noite semana que vem a nossa estreia em casa, tá? no dia 10 de abril quarta-feira também às 7 horas da noite na Arena Castelão Fortaleza encara o Potosi e na sequência, né? no terceiro jogo já Fortaleza e Boca Juniors também em casa então assim, né? pensando nessa primeira volta, né? nesse primeiro turno digamos assim o jogo que talvez seja mais tranquilo talvez o adversário mais frágil seja o Trinidense que é vice-lanterna lá do Campeonato Paraguai aí você fala pô, Dudu mas o Fortaleza tem que pegar adversários fáceis e também se complicados então exatamente então a gente tem que ficar ligado, né? porque o Maranhão Série D e tal e pô ganhou outro Fortaleza de virada de virada, né? então a gente tem que ficar ligado nisso aí mas o Lyon vai estrear aqui o postzinho que o Fortaleza fez dados históricos, tá? são 15 jogos do Fortaleza na Copa Sul-Americana 10 vitórias 73% de aproveitamento e quem fez mais jogos foi Tinga, né? 13 Tinga que não viajou com a delegação temos mais aqui Retrospecto melhor campanha vice-campeão em 23 6x1 estudiantes de Magda né? a maior goleada e aqui a tabelinha que eu já tinha trazido pra vocês, tá? time pro jogo de hoje cara, hoje o Fortaleza deve ir com time reserva isso mesmo que você tá escutando vou trazer aqui a informação dos amigos do Esportes do Povo tá? segundo o Esportes do Povo o Fortaleza deve ir a campo com Santos Dudu Brits Cardona e Gonzalo Escobar Hércules Pochettino e Kevin Andrade Pikachu Moisés e Thiago Galhardo aí de titulares, né? acabou entrando Dudu acabou entrando o Brits e talvez o Moisés seriam 3 titulares mas uma equipe majoritariamente reserva eles estão colocando até o Santos aí no gol pode ser que o Santos jogue nessa partida de hoje mas eu só não sei se a gente vai no 4-3-3 mesmo, tá? o Voevoda que utilizou esquema com 3 zagueiros no primeiro jogo da final por mais que o jogo de hoje na teoria o Fortaleza não precise se preocupar tanto com a qualidade técnica do adversário de novo na teoria você fala então não precisa de 3 zagueiros mas no meu entender seria melhor ir acostumando a equipe com os 3 zagueiros novamente por mais que seja uma equipe considerada reserva não sei se vocês tem esse mesmo pensamento que eu tá? repetindo aqui pra vocês a provável escalação do Esportes do Povo Santos no gol Dudu na lateral direita Brits e Cardona na zaga Gonzalo Escobar na lateral esquerda Hércules, Pochettino e Kervi Andrade no meio campo Iago Pikachu Moisés e Thiago Galhardo no comando de ataque essa é a aposta do pessoal do Esportes do Povo pra essa partida de hoje aí eu te pergunto você iria com esse time? você faria alguma mudança? diz aí nos comentários né? enfim nossa estreia na Sula Fortaleza que foi vice campeão ano passado e se né? a gente fica naquele eterno e se mas não aconteceu não adianta chorar o leite derramado mas deixa eu colocar aqui pra vocês esse post legal aqui do Futebolês que eles trouxeram as estreias do Fortaleza em competições internacionais em 23 a gente goleou o Palestino na estreia da Sul-Americana 4x0 e também em 23 na estreia da Libertadores empatamos com o Maldonado em 0x0 fora de casa em 22 perdemos pro Colo-Colo na área da Castelão por 2x1 detalhe pro Lucero aqui jogando no Colo-Colo ainda 2020 estreamos perdendo pro Independiente por 1x0 fora de casa detalhe também aqui pro Silvio Romero com a camisa do Independiente essas foram as estreias do Fortaleza em campeonatos combinação né competições internacionais balizadas pela Comembol mas enfim nem só de Sul-Americana se faz esse vídeo tem também contratação isso mesmo contratação mais ou menos tá galera porque simplesmente vamos lá a manchete é a seguinte Fortaleza contrata Guilherme Cachoeira jogador do Joinville aí tu fala pô Dudu é base e tal não não 21 anos aí tu fala vixi como assim Fortaleza contratou Guilherme Cachoeira e emprestou pra equipe do Remo tá pra disputa da Série C que a informação do Poliódoro Júnior Remo anuncia a contratação do atacante Guilherme Cachoeira ex-Joinville o atacante foi adquirido pelo Fortaleza com contrato de 4 anos e prontamente emprestado pelo clube cearense ao Remo pra disputa do brasileiro vale lembrar que quem é o executivo de futebol do Remo é Sérgio Papelina que esteve até final do ano passado a frente do futebol do Fortaleza e essa movimentação não conheço por óbvio o Guilherme Cachoeira ele que fez base por São Paulo passou por Vasco também dando uma breve olhada aqui nos números dele mas enfim é aquele negócio talvez tenha sido observado pelo SIFEC pelo pessoal da base mas como já tem 21 anos ele é de 2002 completa 22 ainda nesta temporada contrato longo 4 anos empréstimo para a equipe do Remo no Joinville essa temporada foram 13 jogos 4 gols e 1 assistência ele é ponto esquerdo ou ponta direita segundo o site o gol tem 1 metro e 67 de altura o que vocês acharam aí dessa contratação do Fortaleza diz tua opinião nos comentários diz tua opinião nos comentários no mínimo estranho no mínimo estranho mas enfim só pra finalizar aqui galera uma iniciativa massa do Fortaleza o Leão lançou uma camisa em homenagem ao dia do autismo não mês do autismo uma camisa muitas cores conheça os detalhes da nossa nova camisa especial em apoio ao dia mundial de conscientização sobre o autismo feita pela Volt faça parte desse movimento e demonstre todo seu apoio e respeito ao respeito inclusão e empatia já disponível nas lojas Leão 19 e 18 a partir de amanhã parte do valor arrecadado com as vendas será direcionado para organizações sociais que trabalham com a causa autista massa a campanha também gostei da camisa e detalhe detalhe aqui pra você que é a primeira camisa da Volt sem o Leão da Leão 19 e 18 não sei se isso vai ser permanente não sei se foi apenas nessa vamos esperar aí que a camisa tradição deve ser lançada nas próximas semanas geralmente é lançada junto ao início do campeonato brasileiro beleza vamos ficar aguardando como eu disse o vídeo aqui no sacrifício tu vai comentar sabe o que? tu vai comentar força guerreiro ou sacrifício tô gravando aqui o vídeo pra vocês meu Deus mas tô com a garganta aqui doendo pra caramba mas enfim deixa teu like se inscreve aqui caso não seja inscrito e ó tá passando mais um vídeo pra você clicar e seguir assistindo o BL um abraço a todos e valeu